Bom dia minha, nesse treino aí, 10km, casal que corre, assista aí no Youtube, se inscreve no canal, dá o like lá, dá o joinha, comenta também, 10km hoje aqui, casal que corre tá se mirindo e volta, nós tá chegando quase no terceiro km já, dá falta 7 e alguma coisa. É isso aí, tem que praticar atividade física, se cuidar, cuidar da saúde, já vou finalizar o treino, né, nessa, dia de retorno, de retorno, final de Tassimeirinho e voltando, padre é essa, daqui a pouco finaliza. E aí E aí E aí Não consegue, com a força de montagem. Disposição Tempo E aí E aí E aí É isso aí, tem que treinar. E aí 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 E aí